Simples assim, um manda, outro obedece. Essas palavras do ex-ministro da Saúde, General Pazuello, não podem ser esquecidas. Para que não seja permitida nenhuma tentativa de livrar a cara desse chefe do crime que hoje ocupa a presidência da República, Bolsonaro. E vocês lembram quando foi que Pazuello falou essa frase? Foi quando Bolsonaro mandou que ele cancelasse o protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Presidente, eu não consigo nem imaginar a dor dessas famílias. Eu não consigo imaginar a dor de pessoas como o marido e os filhos de Paulo Gustavo. De ver alguém indo embora quando, se a gente não tivesse um genocida na presidência, essa pessoa poderia ter sido vacinada. Por isso e por tantas outras coisas, eu entreguei hoje, presidente, a mesa diretora da CPI da Covid, um documento contendo informações sobre três investigações que foram abertas a partir de provocação do nosso mandato entre o ano passado e nesse. Esperamos assim colaborar com os trabalhos da CPI. Obrigado.